Bem-vindos a mais um Minuto EG. O golpe de 1964 completa 55 anos em 2019 e será amplamente discutido na programação da OEG TV, onde será exibida a série Ditadura, Tempos Sombrios, produzidos pela TV Brasil Central e dois episódios do programa OEG Entrevista, com os professores Marcelo Benfica e Mariana Capelletti, que pesquisam sobre os reflexos da ditadura militar no Brasil. Você pode acompanhar a programação pelo site. A OEG promove cursos de extensão em programação de computadores. Em parceria com a Prefeitura Municipal de Anápolis, a OEG lançou o curso de Lógica de Programação para alunos da rede municipal. A iniciativa é parte de um projeto de extensão da universidade. A antecipação dos estudos de programação é uma tendência mundial, principalmente para alunos do ensino fundamental, gerando impacto significativo no desenvolvimento do raciocínio lógico, que pode ser aplicado em diversas áreas de conhecimento. Cine Agroecologia exibirá obras na Agro Centro-Oeste. A mostra está com inscrições abertas para obras de realizadores independentes e instituições que tratem da temática da agricultura familiar no Brasil e no Centro-Oeste. A mostra tem o objetivo de divulgar o cenário da agricultura familiar e do trabalho audiovisual de realizadores independentes. O evento faz parte das rastrações culturais propostas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, na Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2019. As inscrições das obras são até o dia 10 de maio. Para mais informações, confiram no site do EG. E esse foi mais um Minuto EG. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho